Fala aí galera, tudo bem com vocês? Maurício Moura aqui para mais um vídeo E hoje nós temos uma grande missão aqui no GTA V Que é encontrar os irmãos do Cartoon Cat Que vieram aqui passear e visitar ele São os Cartoon Cat Elementais E esses Cartoon Cat são completamente diferentes Porque entre eles temos o Cartoon Cat da água O Cartoon Cat da lava O Cartoon Cat da natureza E até mesmo o Cartoon Cat do fogo Então nós vamos acelerados em busca do Cartoon Cat da água Que deve estar aqui pelo oceano do GTA V Vamos rapidamente atrás dele E nós precisamos encontrar ele muito rápido Porque aí ele vai conseguir nos ajudar a encontrar os outros Cartoon Cat Acompanhe esse vídeo Eita, acabei batendo meu carro Você aí acompanha esse vídeo até o final Já clica no botão de gostei Se inscreve aqui no canal E clica no sininho para não perder nenhum vídeo Eita, estava falando com vocês E acabei batendo o carro Então deixa o like aí para apagar o conserto do meu carro Clica no gostei E vamos diretamente para o oceano E nós acabamos de chegar aqui na beira do mar E eu já estou preparado para mergulhar Mergulhar atrás do Cartoon Cat de água A gente vai ali pegar o barquinho E sair acelerado aqui pelo mar Até encontrar esse Cartoon Cat elemental Vem comigo e já comenta aí O Maurício consegue ou não consegue Encontrar os quatro Cartoon Cats elementais Comenta aí que eu quero estar sabendo E vamos acelerado voando aqui Esse barquinho aqui é bravíssimo demais Porque até voar ele voa Bom, nós já estamos no meio do oceano E eu vou pular na água E agora nós vamos começar a mergulhar Atrás do Cartoon Cat O Steve passou essa localização próxima aqui para a gente Que estava acontecendo Umas paradas muito estranhas aqui no oceano Nesse lugar Então provavelmente é o Cartoon Cat do oceano aqui da água Que está fazendo uma baguncinha Agora a gente só precisa encontrar ele Nesse oceano gigante E tomara que um tubarão não queira pegar a gente Vamos continuar mergulhando Eita galera Eu já estou nadando há algum tempo E até agora Eu não avistei absolutamente nada Já está ficando escuro aqui debaixo do oceano Eita Tem alguém ali Espera aí Quem que está ali em cima? Caramba Será que é o Cartoon Cat da água Que estava me trolando E deixou eu ir nadando? Nossa Tomara que sim A gente está alcançando ele Vamos aqui na correria atrás do Cartoon Cat da água Nossa Eu nadei muito profundamente Chega a estar difícil aqui Nossa Tem muita pressão essa água Vamos subindo aqui Acelerado atrás do Cartoon Cat E tomara que seja ele mesmo galera Caramba Será que a gente já vai encontrar o primeiro Cartoon Cat elemental? E cadê o barquinho? Ah o barquinho está ali A gente está próximo do barco E nadando junto com o Cartoon Cat eu acho né Bom Vamos aqui Acelerado nadando Uou já estamos quase saindo da água Que loucura é essa Estamos chegando E Nós acabamos de chegar E não é que é o Cartoon Cat da água mesmo Vem Cartoon Cat Acelerado Vamos para o barquinho que a gente precisa Encontrar os seus irmãos Vamos lá Vem Entra aqui no barco rápido É você vai vir no barco comigo Caramba galera Olha só o jeito desse Cartoon Cat Que tenebroso Ele é bem diferente do Cartoon Cat normal As cores dele são azul igual o mar E nós estamos voando aqui Com o nosso barquinho Para fora do oceano Eita Vai cair aqui não vai cair Caramba Temos que tomar cuidado Eita Nossa Entramos dentro da água Sorte que esse barco aqui é brabo demais Né Cartoon Cat Vamos lá O Cartoon Cat da água Nós já encontramos Por isso você aí Clica no botão de gostei Já se inscreve aqui no canal do Maurício Moura E clica no sininho Para não perder nenhum videozinho Pronto Já tirei aquele negócio Que estava na minha cara Que eu estava usando para mergulhar E vejam só esse Cartoon Cat da água Que da hora Seguinte Cartoon Cat da água Vamos agora mesmo Junto comigo Atrás do Cartoon Cat da floresta Vem vem Eita Meu carro não estava por aqui Ô tio Ô tio Você viu se alguém pegou aquele carro ali É tinha um carro azul estacionado aqui na praia O que? Guincharam o meu carro? Caramba É guincharam o meu carro A gente vai precisar pegar outro Vem Cartoon Cat Vamos logo Já estamos aqui com outro carro E o Cartoon Cat da água disse que o Cartoon Cat da floresta deve estar aonde? Na floresta Então vamos diretamente para a floresta aqui do GTA V Erra Fizemos uma mega rampagem aqui com o carro E concluímos um salto único Então vamos lá Cartoon Cat Se segura que esse carro aqui é muito rápido E nós vamos chegar lá rapidinho Eita Nós acabamos destruindo um pouco esse carro Para chegar até aqui Mas está tudo sob controle Olha ele está freando uma roda Está freando Mas está de boa Porque o Cartoon Cat da água Dizem que o Cartoon Cat da floresta Está em algum lugar por aqui Ele diz que ele consegue sentir isso Então se ele está dizendo Provavelmente é verdade Você vai me avisando se a gente está mais perto Ou mais longe dele É para seguir reto aqui Beleza Vamos seguir então Já vamos aqui rapidamente Rapidinho Eita Como que eu vou subir aqui um monte de Tila De com esse carro cara? O carro já está todo quebrado Ele disse que está pressentindo O Cartoon Cat verde para cá Que estranho Será que ele está no topo do monte Tila Eita Eita Olha aqui Olha que acabou de aparecer aqui Nossa O Cartoon Cat verde É assustador É o Cartoon Cat da floresta Que loucura é essa? Eu não sabia que tinha os Cartoon Cats elementais Mas tem mesmo Ó tem o da água Tem o da floresta E agora nós vamos atrás de qual? Atrás do Cartoon Cat Do fogo Beleza Então Agora você e os dois Vão me ajudar A encontrar o Cartoon Cat do fogo Beleza Então vamos descer aqui Acelerado Porque esse carro aqui Só dá para duas pessoas E nós já estamos entre três E se você aí Está curtindo os Cartoon Cat elementais Já chega clicando no botão de gostei Se inscrevendo no canal E clicando no sininho Porque eu tenho uma gangue de Cartoon Cats Aqui no GTA 5 E isso você só encontra aqui no canal do Maurício Moura Por isso se inscreve aí Que nós estamos acelerados aqui E nós já estamos aqui com um novo carro Esse carro aqui é o carro do Claudião O Cartoon Cat da natureza Adorou esse carro E o Cartoon Cat da água Também E ele é um carro vermelho Igual ao Cartoon Cat do fogo Pelo que eles me informaram O Cartoon Cat do fogo gosta do que? De calor Então ele deve estar Pelo deserto aqui do GTA 5 E nós estamos indo acelerados até ele Seguinte Eu acho que vocês dois Me passaram a localização errada A gente está exatamente onde vocês marcaram no GPS E nada do Cartoon Cat de fogo aqui ainda Mas vocês estão pressentindo ele perto Vocês dois conseguem sentir o seu irmão Cartoon Cat de fogo? Que da hora Vamos lá então Rapidamente Para onde eu devo ir? Reto aqui Caramba, mas tem uma pedra Ok, eu posso desviar da pedra? Beleza então Desviamos da pedra E estamos em busca aí do Cartoon Cat de fogo aqui Caramba Isso está sendo legal demais A minha gangue de Cartoon Cat está aumentando cada vez mais Que louco Espera aí Tem alguém correndo ali Tem alguém vermelho correndo ali Olha só o que a gente acabou de encontrar, galera Nós acabamos de encontrar o Cartoon Cat de fogo aqui no GTA 5 Olha só esses Cartoon Cat aqui Temos o Cartoon Cat de água O Cartoon Cat de fogo E o Cartoon Cat da natureza Agora nós quatro vamos ir atrás do Cartoon Cat de lava Pode ser? O que? Vocês não querem ir atrás do Cartoon Cat de lava? Como assim? Por que não? O Cartoon Cat de lava é do mal Eu não acredito Eu achei que todos vocês eram do bem Porque aqui ó O Cartoon Cat do fogo é do bem O Cartoon Cat da água é do bem E o Cartoon Cat da natureza é do bem Eu achei que esse Cartoon Cat também era do bem Caramba Galera Então o Cartoon Cat de lava é do mal E nós não vamos ir atrás dele hoje Mas se vocês quiserem eu posso fazer uma caçada ao Cartoon Cat de lava Você só precisa comentar aí Deixar o like aqui nesse vídeo Se inscrever aqui no canal do Maurício Moura Porque eu vou dar um rolezão com os meus amigos Cartoon Cat elementais Vamos! Montei no carro aí logo de uma vez Vamos Cartoon Cat da natureza Deixa de ser lento, cara Olha só! Agora nós temos uma gangue de Cartoon Cat E com essa gangue nós podemos caçar o Cartoon Cat de lava Seria legal demais Então já comenta aí Que eu vou sair acelerado Aqui com os meus novos amigos no GTA V E se você aí já curtiu Vem deixando seu like E clica num desses vídeos que está aparecendo aqui na tela E clica num dos vídeos que está aparecendo aqui na tela